Olha, uma policial está desaparecida desde ontem aqui na região. Ela saiu para caminhar, não voltou para onde mora. A gente vai conversar ao vivo com a Juliana Senna, a nossa repórter. Ela tem informações sobre este caso. Juliana, boa tarde. Olá, Graciliano. Boa tarde para todos. Isso mesmo, a Carla Silva de Salopes, de 28 anos de idade, saiu para caminhar em Itapema por volta das 7 horas da noite de ontem e não retornou para casa, nem deu notícias para os familiares. E de acordo com a família, a Carla tem mesmo o hábito de caminhar sozinha ou junto com o marido, que é policial militar. A Carla também é policial, faz parte da Polícia Civil. Ela se formou no mês passado e tem o prazo até o dia 12, agora de dezembro, para se apresentar e trabalhar na cidade onde ela vai ser designada, que é a cidade de São João Batista. E de acordo com os parentes, ela saiu sem celular, talvez pelo medo de ser assaltada, porque realmente ali naquela praia central e a minha praia tem esse perigo, ou também, e ela também saiu sem a arma, o que também é bastante preocupante. Os familiares foram até os hospitais aqui da região, mas não há nenhum registro da entrada da Carla e ela tem o histórico aí de passar mal, de desmaiar e por isso que os parentes também ficaram bastante preocupados. Então, por enquanto, ela continua desaparecida. A DIC, que é a Polícia Civil de Balneário Camboriú, já entrou nesse caso, vai averiguar inclusive câmeras de monitoramento para saber o paradeiro dessa policial. E quem tiver alguma informação, né, tá vendo aí a foto da Carla, pode entrar em contato com a Polícia Militar, fazer uma denúncia anônima, né, passar a informação no número 190. Voltamos ao estúdio.